Aê meu povo, estamos aqui na represa de Paraibunda, olha que coisa mais linda, olha que maravilhoso. Nós viemos do sítio, fomos até na atividade da serra, para fazer compras, para ir embora. Olha aqui, um lugar muito maravilhoso, tem aqui uma chalézinha dele, na frente de uma panela dele, olha, um lugar muito maravilhoso. Olha aí, olha a represa. Olha aí, olha quem está meu piloteiro, velho. É o Didin. Tá achando isso aqui, olha isso. Esse lugar aqui é maravilhoso. O sítio até lá na cidade está uma hora e dez de bar. E eles estão andando bastante. Dá para divertir, legal, viu? Não, aqui é muito lindo, viu? Olha aí. Não fica igual, viu? Se inscreva no canal aí para me mandar outros vídeos mais legais para vocês aí. Ele tem uma meia hora que ele saiu do lado. E aí na frente tem a balsa. Ele atravessa um pequenininho de barro. Uma imensidão de água em água cristalina. E aí na frente tem a balsa. Se inscreva no canal waffle em casa. Isso acho. Ele é muito legal, viu? Muito legal, viu? Hoje... Isso é muito legal, viu? É um lugar maravilhoso. Aqui é uma ilha melhor do que a gente fez, a perna tá cheia pra caramba. A perna tá cheia pra caramba. A perna tá cheia pra caramba, a perna tá cheia pra caramba. 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 Valeu meu povo.